O Rio Grande do Norte tem o terceiro pior ensino médio do Brasil. Foi o que revelou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E esse não é o único número ruim do ensino médio aqui no RN, viu? Mais da metade dos estudantes tem, pelo menos, dois anos de atraso escolar. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação, entre outras garantias. Mas no Rio Grande do Norte, esses direitos nem sempre são assegurados da maneira satisfatória. O papel do Estado é fundamental. A obrigação do Estado, segundo a Constituição brasileira, garantir a escolaridade. Então, essa obrigação deveria ser traduzida numa rede escolar que fosse suficiente para esse processo de universalização. E nós temos dados que essa rede não atende a toda a quantidade de crianças que deveriam ter acesso ou de jovens que deveriam estar no ensino fundamental. Um dado, divulgado recentemente pela Unicef, mostra que 51,2% dos alunos de ensino médio estão em atraso escolar de pelo menos dois anos. Já o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, mostra que o Rio Grande do Norte tem o terceiro pior ensino médio do Brasil. Nós temos alunos que vivem em condições socioeconômicas marcadamente desiguais, com condições sociais que não lhe garantem as mesmas condições de acesso aos bens culturais, de acesso ao conhecimento que os alunos da escola privada têm. Tem uma série de fatores que se interpenetram, que estão presentes nessa análise. Questionada sobre os dados da Unicef, a Secretaria Estadual de Educação afirma que está trabalhando para a melhoria do ensino. A gente tem estabelecido parcerias com os municípios, o sistema de articulação com os municípios. Além disso, nós vamos fazer um seminário intersetorial com outras secretarias, junto com a Undime, convocando todos os prefeitos, todos os secretários municipais, para tratar da busca ativa, verificar onde estão os estudantes que estão fora de sala de aula, identificar qual a razão deles estarem fora de sala de aula, para além disso, desenvolvendo atividades voltadas para a gestão escolar, na perspectiva de reduzir o índice de reprovação, de distorção e da própria organização da vida escolar do estudante.